Quero uma Lambo dentro da minha garagem Ferazinha acapulco com minha família Curto viagem Quero uma Lambo dentro da minha garagem Ferazinha acapulco com minha família Demorou pra quebrar o John sem perda de tempo O beat bate e eu sempre encaixo no tempo Não igual o John que tem a rima travada Que vai falar o nome dele sempre essa rima exata Eu sou o John, vai falar tudo que tem na identidade RGCPF, mas não tem qualidade A sua assinatura não é rúbrica Suas rimas abandonadas igual uma biblioteca pública Então, olha só como eu tô bem Eu vou além Eu já quebrei o Gomes, Baloto, o John e o Zen Segura, parceiro, no museu o véio tá dominando Nós jogamos pelas beiradas ali só comunicando Que no momento certo o ataque é efetivo Eu acerto no centro do seu cognitivo Aí ele fica sem resposta, sem ataque, sem ter o que fazer Vai falar que o Saitama vai tentar se aparecer A resposta é sem KO Se por fim eu sou criatura ou sou criador Aí mano, deixa eu te explicar Realmente sou o John e é muito importante me apresentar Até porque na tua mente tem intriga Ele não se apresenta, esse é o hate com o rei na barriga E acha que geral tem a obrigação de te conhecer Com essas besteiras que cê fala no R.A.P. Falou de biblioteca pública, não é sujeito homem Se não tem mais livros vamos facilitar o acesso a smartphone E internet de qualidade Aí não tem como se reclamar só de não ter espaço na cidade A bomba do palestrinha Palestrinha o caralho John é um palestrante O que vocês querem ver? É sangue! Palestrinha o caralho John é um palestrante O que vocês querem ver? Sangue! Não quero ver sangue não curto guerra Realmente sou palestrante mas não esquece que Jesus também era Não que eu queira me monsagrar ou dizer que sou igual Eu só to fazendo minha parte na instrumental Geral lembra do sofrimento ali na cruz Só que um verso diferenciado expus Até porque aqui eu mostro que eu to sabendo Não é só o sofrimento eu falo sobre o ensinamento Várias paradas que a galera deixa pra lá Até porque são coisas que vão te fazer pensar É melhor pensar que se eu erro eu vou pro inferno Assim eu não preciso anotar no caderno Pego um punhado de regra e quando errar Vou ler e falar Calma aí Qual delas que eu posso burlar? Não tem nada a ver com isso Eu paro tenso Cê tem que todo dia tá exercitando o seu bom senso E que eu seja o John Palestrinha, meu compadre Porque geral fala mentira Então alguém tem que vir aqui dizer umas verdades Embavei e rongou, hein? Demorou, demorou E eu não fico de palestra Eu falo só uma vez Se quiser você faz Ou então deixa pro próximo da vez É isso mesmo Meu assunto é papo reto O John é só palestra Essa lero lero Quer falar que Jesus era palestrante? Eu tô no infinito Ele era comunicador do Egito Só papo reto também Só ideia certa Não é igual o John que a rima não quer correta Falou várias paradas Rima boa não trouxe Quer ser o John MC ou o John Colt? Só que tu vai morrer com as tiros de colt No freestyle eu sou rápido do a corrida do Usain Bolt E aqui eu tô rimando em vários volts Energia elétrica correndo são várias voltas E você pensa que hoje seja até os sem voltas Mas a gente aleatória que vem com a rima e com a revolta Você só deu voltas no mesmo assunto Tanto que se explicar porque é palestrante aqui no conteúdo Eu nem quero saber Eu quero saber dos teus ataques e das respostas Mas já que não teve nenhuma Eu também só fistalizei na aula Next